Eu tô ralento, vamos ver o ralento Ó meu pai, aqui no mundo onde andei Tu bem sabe quantos males eu passei Na vida, essa foi minha maior desilusão Quando eu tomei aquela decisão A partida, os meus sonhos que sonhei foram em mão Eu aqui só encontrei decepção Sozinho E agora sem amigos arrasado Estou com fome, me sentindo abandonado Sinto a falta do meu lado, teu carinho Estou no mesmo caminho De volta pra casa Perdoa o teu filhinho Me aceita Me abraça Estou no mesmo caminho De volta pra casa Perdoa o teu filhinho Me aceita Me aceita Me abraça Estou no mesmo caminho De volta pra casa Perdoa o teu filhinho Me aceita Me abraça